E agora vamos falar de eleições 2010. O Ministério Público Eleitoral pede a cassação da deputada federal eleita, Antônia Lúcia, e do deputado estadual eleito, Denilson Segovia, ambos do PSC. Além deles, outras dez pessoas podem perder os direitos políticos, todos por compra de votos. A reportagem é de Gislaine Vidal. A representação contra a deputada federal eleita pelo PSC, Antônia Lúcia, e o deputado estadual Denilson Segovia do mesmo partido pode chegar a mais seis candidatos e quatro funcionários do Partido Socialista Cristão sob o mesmo motivo, participação em distribuição de combustíveis no dia 28 de agosto. A representação por compra de votos e ação de investigação judicial eleitoral pede a ineligibilidade e a cassação dos deputados eleitos, Antônia Lúcia e Denilson Segovia, além do pagamento de multa de 50 mil UFIRs para cada um. O inquérito baseia-se em comprovar abuso de poder econômico por parte de Antônia Lúcia, entre as acusações, abuso de meio de comunicação social, arregimentação de estruturas de igrejas evangélicas, falsidade ideológica com finalidade eleitoral, fraude processual, formação de quadrilha, peculato, falso testemunho e fraude processual. A maioria das provas foram conseguidas através de interceptações telefônicas que gravaram conversas entre a candidata e sua coordenação de campanha. Em uma delas, Antônia Lúcia teria solicitado a elaboração forjada de 70 contratos de locação de veículos para justificar suposta carreata de candidatos do PSC. Segundo o Ministério Público Eleitoral, nessa ligação, a tentativa de Antônia Lúcia era livrar-se da acusação de distribuição de 1.200 litros de combustível e que poderia cair sobre todos os candidatos do PSC. O inquérito também aborda o esquema de caixa 2 de campanha referente à situação onde foi flagrado o transporte de quase 500 mil reais vindo do Amazonas. Todos os citados na reportagem foram procurados pela nossa equipe, mas não foram encontrados para falar sobre o assunto.